Palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 17 versículos 11 a 19 Aconteceu que caminhando para Jerusalém Jesus passava entre a Samaria e a Galileia Quando estava para entrar num povoado, dez leprosos vieram ao seu encontro Pararam a distância e gritaram, Jesus Mestre tem compaixão de nós Ao vê-los Jesus disse e de apresentar-vos aos sacerdotes Enquanto caminhavam aconteceu que ficaram curados Um deles ao perceber que estava curado voltou glorificando a Deus em alta voz Atirou-se aos pés de Jesus com o rosto por terra e lhe agradeceu E este era um samaritano Então Jesus lhe perguntou Não foram dez os curados? E os outros nove onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus a não ser este estrangeiro? E disse-lhe, levanta-te e vai, tua fé te salvou A gratidão abriu as portas para uma cura que foi maior do que a cura física A alma foi curada, a vida foi curada na sua totalidade Aquele homem foi salvo Quando Jesus disse, levanta-te e vai, tua fé te salvou Deus não quer apenas fazer curas Deus não quer transformar as pessoas externamente Ele o faz e muitas vezes Mas ele quer uma transformação mais profunda Cujo nome é salvação A abertura da alma daquele homem E quantas vezes nós encontramos assim Pessoas que nos parecem distantes Pessoas que nos parecem mergulhadas no pecado Pessoas que tem tantos problemas Muitas vezes mal resolvidos E no entanto Essas pessoas já tem as feridas Parece que essas chagas, essas feridas Abrem o coração E de repente elas escancaram A sua alma para que a graça de Deus entre A gratidão, o reconhecimento A alegria Por um ato de amor É porta que Deus utiliza Para entrar no coração das pessoas Que bom se começássemos a valorizar esses gestos Um abraço dado de bom coração Um muito obrigado Um pedido de perdão Um abraço de reconciliação A ação de graças O louvor São coisas bonitas Que fazem falta em nossa vida E que escancaram as portas Para a graça de Deus É palavra de vida eterna